Ele tem um aqui, ele tem um aqui. Toma aí, TioNine emocionado. Não tem comigo, ó. Pô, limita o TioNine do seu merda. Um infalido. Ô, TioNine, ô, TioNine, pode vir, ô, TioNine, ô, TioNine? Ô, TioNine, ô, TioNine. Porra, ô, TioNine, vem, 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 ô, TioNine, ô, TioNine. É o TioNine, ô, TioNine, é ele mesmo, é ele mesmo. É o nosso time, dude. Não tem nada, não. É o TioNine, é o TioNine. É ele mesmo. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Ah, mano, morri, ele vem no tapa. Eu esqueci que o cara tá de cara pina, ô. Certeza que eu vou levar a entregada de 6x2. Certeza, eu sou muito boot. 6x2, já tá 6x4. Certeza. E aqui eu caí, tá? Meu time, todo ouro contra os caras de 400 estrelas, eu vou dizer. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. É ele aí, ó. E um dentro. Já vai ser na sensação. Aqui, ó, em mim. Calma, atrás de essa. Eu espero, meu, 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 meu. Tem um aqui, ele tem um aqui. Calma aí, TioNine emocionado. Um aqui comigo, ó. First squad. Por limite, TioNine, seu merda. Um impálido. Vou sair daqui, hein. Ai, TioNine. Tem um vindo por fora aqui, TioNine. Ô, tem gente aqui nas minhas costas. Eles estão fobos. 110 aqui. Vou abrir aqui. TioNine tá comigo. TioNine tá comigo. TioNine tá comigo. Sai do meio. Arrevan. Double kill. Arrevan, esse aí, ó. É ele mesmo. Ele, galera. Porra, mas só tem anúncia, 3d anúncia, a live dele. Pô. Mas TioNine não tinha parado de jogar. O TioNine? Ele voltou já. Ele tá em live? Tá em live? Ainda tá em live. Ele tá em live, hein, chatinho. A lenda. E é o Pablo e o Picasso, hein. Mano, meteu uma setinha aqui em mim, ó, Biel. E é o Tiger. TioNine tá pagando, né? Virei. Ah, levei na cara do Carapeno de novo. Sabia que ia perder. Sabia. Cara invocou no Satã, 6x5. Boa, GG. Levei a virada do 6x2. Levei a virada do 6x2, certeza. Certeza. Levei dois tapos de Carapeno em cada round. Se for pra você dar cedo, eu perdi. Eu virei que tinha o CR7 da bolha do CR7. Mas eu continuo atirando também a ave-maria. Era a clipada do ano, cara. Eu ganhei de trás, velho. Nossa, continua atirando ali. Toma, TioNine, rapaz. Já pega, já pega. Já pega, já pega. Levantou, levantou o TioNine. Eu pagando ou não, ainda assim, antes de jogar aqui. Deita aí, mais um. Tô com o TioNine. O TioNine tá na esquerda. O TioNine tá aqui, ó. Vai querer ir pro Blanc Pulley, pô. Porra, eu agachei, eu agachei, eu agachei, eu agachei, eu agachei, eu agachei, eu agachei. Aqui, aqui, ó. Dá pra cobrar, tá cobrar, tá cobrar aqui. Ah, meu amor do bugou, a mira tá travada no meio. Ó, a mira travada no meio, viada. O TioNine foi na onça, filha, se fez dó. Caralho. Patrônio, nem das minhas voltas, eu sou. Eu sou empregada. Na moral. Olha aí, as botecas aí, misericas aí, matou. Oi? 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 Esse mané. Só tô tomando capa de carapina, eu vou correr. Vou rejogar pra Baobau. Como é que tem cara aqui do nada? O que é isso? Eu já falei um que é ali, né? Nossa, três rounds já, velho Três rounds já, velho Os cara fez, não tem dinheiro pra comprar No cu, mano Vem blindado agora De tanque de guerra e três barras Eu não tenho dinheiro pra um Poxa, o cara veio pelo gás Mentira Tem carguês, você vai puxar a carguês O cara é contra o chitado De novo, puxando a contra o chitado, velho O chitado tá aqui na frente comigo Tá aqui na frente comigo Porra, não, o bagulho é matar o chitado e pronto Tem três caras aí, ó Boa, finalizando Três capas pro outro Três capas nesse item Será, será Ganhei, porra É o Deadpool, eu sou o melhor do mundo Receba Obrigado, meu Deus Nossa, marechal Vou com você, eu quero ser um pato Se eu for Quero ser um barreco Quã, quã, quã Quero ser assim aqui por causa Quã, quã, quã Coisa mais sim Só feita, claro, mano O cara me morre com esses personagens, tropa Tá jogando aqui aí, tio Tá jogando aqui, tio Tá jogando aqui, não vai, não Ah, no c**, troca Passando mal, tava aqui É bem que Deus me abençoa É, o cara chamou-se MD3 O que nós ganhamos do instante, bora? Sim O, aquele penúltimo que a gente Já colocou na frente do marechal Só pra fazer tempo, lembra? Lembra não Acho que é ele aí atrás É ele mesmo Sim, na direita Aham Tá tremendo no boteco Tá tremendo no boteco Vem, ruxa dois em mim Ruxa todo em mim mesmo, pô Ruxa no pai Um tiro outro Deubei dois, deubei dois Tá morrer lá Ah, mano Merda, 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 merda Porra Deixa eu morrer não, viado Deu moral Oxe, é agressivo Eu sempre tô com calma Quando eu tô de bom momento Sai do mei, já Ai, jovem Mãe, ai, vem a reação dele, vem a reação dele, a moral, vem a reação dele, deixa eu flipar, deixa eu flipar aqui. Eu nem, nem da noticizão aqui, não tá, querido? Puts, o navio tá ruim assim, hein? Já papando pra passar, pra passar feio. Eu tô de Nike, eu tô de uma função.